Oi, meu nome é Trani Vo, cofundadora e COO da Index Ancô. Sou empreendedora desde que me entendo por gente. Certo, eu acabei de perceber que tenho que revelar minha idade, mas é por uma boa causa. Tenho 44 anos e sou empreendedora há 25 anos. Ser empreendedora já é difícil, mas ser uma mulher empreendedora é, vamos ser sinceros, mais difícil ainda. Tive sorte com meu sócio, Dr. Bach, com quem me casei, mas mesmo assim, sendo mulher nos negócios, tive que me sobressair, trabalhar mais e sempre ter que provar meu valor. Se fosse só pra mim, seria ótimo, mas é pro mundo também. Todos os dias eu tinha que provar meu valor pras pessoas que servem, pro sócio com quem lido e até mesmo pras pessoas que trabalham comigo. Podem acreditar, eu enfrentei mais do que minha parcela de desafios desnecessários, mas como construí meu negócio com o amor da minha vida, o amor me impulsionou para a frente. Enfrentei desafio após desafio e nunca olhei pra trás. Ultimamente, tenho sido convidada cada vez mais a compartilhar minha história e orientar empreendedores. Meu marido, Dr. Bach, está fazendo isso e está tendo a maior alegria de sua vida, compartilhando sua experiência. Quando me pediram, pensei comigo mesma. Eu, o que eu tenho pra compartilhar? Mas então, olhando pra trás, percebi o quanto minha história era diferente da do meu marido, apesar de caminharmos de mãos dadas pelo mesmo caminho nos últimos 25 anos. Peguei nossos sonhos e construí uma empresa multimilionária. Supervisionei a construção de cada uma de nossas unidades, que são frequentemente chamadas de joias em nosso setor. Montei a equipe e contratei cada pessoa, entregando carinho e felicidade todos os dias. Milhares de pessoas estão satisfeitas com nossa empresa nos últimos 20 anos. A prova? Elas continuam voltando. Bach é um visionário e um grande líder, mas ainda é um dentista ocupado cuidando de seus pacientes. Quem você acha que executa todos os planos e sonhos? Fui eu e ainda sou eu. Então, sim, estou orgulhosa da minha jornada e do que realizei até agora. Também estou orgulhosa da minha família, com um marido amoroso e um grande filho de 13 anos, que agora está tomando seu lugar ao nosso lado. É o que fazemos. Em uma conferência, Bach falou para a multidão, dizendo o quanto admirava as mulheres. Olhando para mim, ele disse que estamos suportando tudo o que eles estão suportando, e ainda temos que cuidar da nossa família e curar todas as suas feridas para conseguirmos as nossas. Ele tem razão. Nós, mulheres, temos nossas próprias lutas. Lutas tão evidentes, mas que metade do mundo parece não entender o impacto e a importância. Precisamos nos inspirar porque não estamos sozinhas. E a mulher ao seu lado está passando pelos mesmos desafios. Então, sim, vou compartilhar com vocês a minha. Experiências e mentalidade para facilitar a sua própria jornada. Agora sou mentora. Ainda assim, acho que estou parecendo muito jovem para esse título. Dito isso, depois de 25 anos no mercado, eu finalmente decidi fazer algo próprio empoderando mulheres. Ultimamente, por causa da mudança na regulamentação odontológica e da vontade de tornar o atendimento odontológico mais acessível, eu empurrei um projeto especial para empoderar mulheres higienistas independentes. Eu não sou machista. Se vier um homem, eu vou ajudá-lo também. Mas meu coração bate pela minha espécie nesse meu querido projeto. Meu objetivo é convencer meus sócios e diretoria a abrirem sua riqueza e influência para abrir sua mente para uma nova maneira de prestar cuidados. Higienistas são, em sua maioria, mulheres. Até pouco tempo atrás, eram funcionárias. Desde a mudança na legislação, elas agora podem praticar por conta própria. Agora, elas têm a oportunidade de abrir sua própria clínica, encontrar sua própria clientela e contratar sua própria equipe de apoio com marketing, recepção e corpo clínico. Eles também terão que convencer um banco a financiar o empreendimento deles, enquanto esposas, mães, filhas e irmãs, além de empreendedoras. Eu já vivi isso e fiz tudo isso. Eu posso ajudar. Resumindo, incentivei minha empresa a lançar uma iniciativa audaciosa, revisando nosso próprio modelo de negócios. Ouvi durante anos dentistas reclamando de não terem recebido treinamento para administrar um negócio. Bem, desta vez, posso facilitar o caminho. Simplifiquei um modelo de negócios, permitindo que higienistas iniciem suas próprias práticas dentro de nossas instalações de prestígio. Elas não terão que assumir todos os riscos de uma empreendedora iniciante. Elas continuam sendo as únicas proprietárias de seus negócios. Elas decidem seus próprios horários e quem atendem. Eu forneço a elas o modelo de negócios que elas ainda não têm. Tive que apresentar meu caso ao meu próprio conselho, já que isso canibaliza parte do nosso modelo de negócios existente. Mas eu pensei comigo mesma, não se trata de controle, mas de acesso ao atendimento. Nesse caso específico, acesso a oportunidades nos negócios. E foi assim e por isso que usei minha influência e posição de 25 anos de empreendedorismo para empoderar as mulheres, começando pela libertação das higienistas. E sim, vocês estarão me vendo mais, pois também estarei orientando e fazendo cada vez mais aparições públicas para capacitar empreendedores, especialmente mulheres. Nós valemos a pena. Obrigada. Sou Trini Boa. E bem-vindas aos Alcas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.